Se eu tenho um mindset, um modelo mental positivo, eu vou criar mais oportunidades. Eu tenho que entender que a forma como eu vejo o mundo define a forma como eu vou agir. Estamos aqui com um amigo, um colega, de muitos anos, o professor Rogério Brandt. Para mim, eu chamo de Rô, que é o apodo que no Brasil. Nós usamos muitos apodos. Então, para mim é o Rô, o Rogério. Então, eu vou contar um anedoto interessante sobre o Rogério que tem que ver com a charla de hoje. Eu estou em Barcelona já há 12 anos, e o Rogério chegou a primeira vez em Barcelona para conhecer a escola que eu tinha montado, para conhecer aí onde estávamos, como era esta escola. e era a escola que eu ia todos os dias, estava acostumbrado, para mim não tinha nada de especial. Era como o dia a dia, né? Bom, outro dia aqui na escola. O Rogério Brandt pisa na escola e disse, tío, mira isso, mira isso, mira isso. E eu pensei, talvez está passando algo, não sei. Olha aqui, Rogério. Olha, olha, olha essa escola. O que passa, Rogério? E ele disse, olha, Tiago. Não vê, não sente, não sente. Eu disse, o que este chaval está sentindo? O que ele está vendo? O que ele vê que não vê? E por estas e outras, sabemos que Rogério é uma pessoa muito especial, e por isso ele invitamos hoje para falar sobre mindset, sobre atitude, modelo mental, e como isto influi em nossas vidas, não? Então, Rogério, explica-nos um pouco o que seria, então, o mindset, como tu o definirias com as tuas palavras? Bom, primeiro, boa tarde para todos. E não consegui não rir um pouco aqui dessa história, porque quando você começou a falar, eu me lembrei realmente daquele dia. E foi um dia muito divertido. Eu passei pouco tempo aí em Barcelona, mas aprendemos muito, muito juntos. E, para mim, o modelo mental define as nossas ações. Então, dependendo do modelo mental que você tem, dependendo da forma como você vê o mundo à sua volta, você vai agir de uma forma ou de outra. Eu vou dar um exemplo agora do momento que... Só acordando-nos para falar despacio, para que os hablantes de língua castelhana possam assimilar melhor o português. Ok. Quem sabe, daqui a uns dois anos, eu consiga fazer essa live com você e em castelhano também, porque pretendo aprender. Mas, como eu estava falando... Em inglês seria fácil, não? Agora, talvez. O nosso modelo mental, a forma como a gente vê o mundo, define como a gente vai agir. Por exemplo, se eu estou vendo agora possibilidades de crescimento como empreendedor, eu vou ver esse momento atual que o mundo está passando como uma oportunidade. Se eu estou cansado, se eu não estou vendo essas possibilidades de crescimento, eu vou ver esse momento atual agora como um momento de fechar a minha empresa, de não ir muito para frente, é um momento difícil, é um momento de dificuldades, então, talvez eu feche o meu espaço físico, só fico online. Tudo vai depender de como eu vejo o mundo. Então, a minha ação vai ser baseada, não nas reais possibilidades, mas na forma como eu vejo o mundo. Para mim, isso é mindset, isso é modelo mental. Então, você pode criar um mindset, você pode criar um modelo mental que te permite agir em direção, a ir em busca dos seus sonhos, das suas metas, ou você pode manter um modelo mental que te induz a fugir dos desafios, das oportunidades. Nós podemos viver de duas formas, indo em busca de prazer, indo em busca dos nossos sonhos, ou então, evitando conflitos, evitando dificuldades, evitando desafios. O nosso modelo mental vai definir como é que nós vamos agir. Isso, para mim, é mindset, é modelo mental. Enquanto você... Mientras tu... Tu hablabas, Rô, bueno, nossa charla será assim, bilingüe, né? É o bilingüe da rede de Rô, se cada um fala o seu idioma. Então, eu estou em Espanha, vou falar em castellano, e Rogério está em Brasil, vai falar em português, em brasileiro. Se Rogério estivesse em Estados Unidos, eu falaria inglês. Se estivesse em França, eu falaria inglês. Não, é broma. Bom, volvemos ao tema. Mientras tu falabas, eu pensava, mas às vezes é necessário esta coisa de ter o mindset orientado para as oportunidades, para mudar a forma de ver tudo que tu nos comentabas. Às vezes é necessário abandonar alguns viejos paradigmas, alguns viejos, algumas creências, há gente que chama creências limitantes, porque tu o que eles ensinaram é uma maneira nova de ver. Se é uma maneira nova, tenho que abandonar muitos modelos antigos que eu tinha. Sim ou não? Explica. Tu que opinas sobre isso? Sim, sim. Não conseguimos simplesmente do dia para a noite, ok, agora não penso mais desse jeito, agora penso da outra forma. Não, nós temos limitações e essas limitações precisam ser trabalhadas aos poucos. Por isso, nós, no The Rose Method, nós temos várias ferramentas práticas que nos auxiliam isso. Nós temos técnicas que nos auxiliam a quebrar esses paradigmas, a quebrar esses modelos. Uma das técnicas mais conhecidas, uma das técnicas que mais auxiliam a quebrar esses modelos viciados é a meditação, por exemplo. Esta é, para mim, na minha visão, a técnica mais poderosa de todas elas que vão quebrar esses modelos limitantes, que vão fazer com que você veja as outras possibilidades. Vai te auxiliar na prática a sair daquele paradigma anterior e ir para um paradigma novo. Quando umas pessoas, quando alguém me pergunta qual a diferença entre a nossa escola e uma escola de filosofia, uma boa escola inclusive de filosofia, eu digo, a diferença é porque nós sabemos o que temos que fazer e temos ferramentas práticas e temos técnicas que auxiliam você a fazer o que tem que fazer. Expliquei bem. Então, a diferença seria que em nossa escola, em nossa instituição, além da orientação teórica e as explicações, também damos ferramentas, damos técnicas. Seria isso. Exatamente. Nós temos como... Seria um grande diferencial. Sim, nós temos na nossa escola você vai encontrar conceitos comportamentais de como você deve se comportar e vai encontrar também técnicas. Essas técnicas vão te auxiliar a colocar esses conceitos em práticas. Porque, como nós estávamos falando, ok, eu sei que eu devo me comportar desta forma. Sim, agora, como eu faço isso? E agora, como é que eu vou colocar isso em prática? Nós temos técnicas que ensinam isso. Cada técnica que nós temos te ensina um comportamento adequado. Nós temos um fecho de oito técnicas. Essas oito técnicas, cada uma delas vai te ensinar um comportamento diferente para que você adquira ou para que você crie esse mindset ideal. Cada uma delas tem uma função. Essas técnicas vão ensinar esse comportamento desse mindset adequado. E se queremos explicar para uma pessoa sem relacionar diretamente as técnicas. Ou seja, se dizemos, as técnicas estão aí, você pode usá-las. mas eu te quero ensinar o conceito. Por exemplo, imagina que você é meu treinador e você diz, Tiago, esta situação que você está quejando, tenta olhar de outra maneira. Como é esse processo? De mostrar para mim outro ponto de vista e fazer com que eu compre essa ideia e consiga ver por a primeira vez, consiga fazer esse esforço da primeira vez, do ponto de vista de Rogério também é interessante. E depois Rogério se vai, talvez Rogério voltem à sua casa e eu volvo ao meu condicionamento antigo. Então, como como eu faço para por a primeira vez entender o que o outro está acontecendo e depois incorporar, cristalizar essa nova forma de ver. Eu mesmo de uma maneira diferente de ver, de uma maneira mais inteligente, que é o mais provechoso de ver cada situação. Porque se fôssemos vender o mindset seria isso, não? É como se, bueno, Tiago, para que cambiar o mindset? Porque queremos que tu tengas um mindset que saques mais proveito, que tengas mais ventajas. É isso, Rogério? Bom, eu tenho dois pontos, dois temas. Bom, a primeira coisa, em palavras simples, a primeira coisa que nós devemos ter em mente é, se eu tenho um mindset, um modelo mental positivo, eu vou criar mais oportunidades. Eu tenho que entender que a forma como eu vejo o mundo define a forma como eu vou agir e que o mundo pode ser visto de uma forma negativa ou positiva. Ou então, eu posso ver o mundo com essas duas possibilidades. Eu posso escolher agir vendo o mundo de forma negativa, eu posso escolher olhar para o mundo vendo de forma positiva ou eu posso escolher olhar para o mundo e ver tem essa parte aqui que é negativa, tem essa outra parte aqui que é positiva e posso considerar essas duas possibilidades e a partir daí agir. é assim que eu ensino para os meus alunos, para os meus clientes. Tudo na nossa vida tem o lado positivo e tem negativo. Nada é totalmente negativo, nada é totalmente positivo. As duas possibilidades elas existem. Se eu considero essas duas possibilidades, eu vou ver o mundo à minha volta de uma forma muito mais real. se eu olho para o mundo apenas como positivo, está tudo positivo, está tudo bem, está tudo perfeito, eu não estou vendo de uma forma real. Se eu olho para o mundo apenas para o lado negativo, o mundo está uma desgraça, está tendo pandemia, as pessoas são terríveis, se eu olho só para o lado negativo, eu também não estou vendo o mundo de forma real. Agora, quando eu vejo que existem essas duas possibilidades, existem, agora eu vou agir de acordo a essas duas possibilidades, e se eu ajo assim, eu vou iniciar mais negócios, eu vou inspirar mais as pessoas, eu vou reunir mais pessoas à minha volta, eu vou enxergar o mundo por um quadro geral, eu vou estimular as pessoas que estão trabalhando comigo a se esforçar mais, eu estimulo as pessoas além do patamar que seria considerado o normal de um ser humano, se eu tenho essas duas visões. Uma dúvida, Ro, que me queda. Então, esta consciência bem lúcida, digamos, vê esses dois lados de cada situação. Mas, o que tu recomendas é, uma vez que podamos ver os dois lados, é poner a atenção no lado positivo, no lado positivo. Primeiro, identifique aquilo que você pensa negativo. Vamos imaginar agora a situação atual do Covid. Quais são as áreas negativas? Os negócios, uma grande parte deles estão fechadas. Ok. O próximo passo, agora, vê isso através das oportunidades. E, agora, quais são as possibilidades positivas disso? E, encare tudo isso com humor, com descontração. Não fique preocupado em excesso com isso. É só mais uma coisa que está acontecendo. É só mais uma crise. Nós já tivemos tantas. Quem viveu um pouquinho mais, quem já viveu 50 anos como eu, nem muito, quem já viveu pelo menos 50 anos, já passou por várias crises. É só mais uma crise. Então, veja o lado positivo, veja o lado negativo, encara isso de forma com bom humor, cerque-se de pessoas positivas ao seu lado e preste atenção no seu diálogo interno. Se você está sempre dialogando, olhando para o lado negativo, ou se você está dialogando, olhando para o lado positivo, ou se você está dialogando, vendo as duas possibilidades. A partir daí, você vai agir da forma com o melhor modelo mental possível. é verdade, porque isso do diálogo interno é muito forte, é um fenômeno muito interessante, porque, imagina, durante o dia estamos emitindo miles e miles de pensamentos sem parar. Eu acho que uma vez escutei que uma pessoa emite 25 mil pensamentos ao dia. Então, qual é a qualidade, a natureza desses pensamentos? Porque é muito comum essa educação de quejarmos de tudo, não? Há sol e dizem, que calor, que sol, aí chaleve, porque chaleve. Então, é como uma cultura de insatisfação e de queja também, sabe? Que temos que tentar romper este patrão, não? Temos que tentar mirar o sol e dizer, que bonito o sol, não? Há 38 graus da sombra e tu dizes, ah, o sol é bonito. Aí, empiezou a juve, caiu um dilúvio, tu dizes, bueno, a juve é importante. Eu veria essa situação um pouquinho diferente disso. Vamos imaginar que eu esteja caminhando e faz um sol de 40 graus. É calor mesmo? Não é que esse sol de 40 graus é maravilhoso? Ok, mas eu vou continuar caminhando. Depois, eu sinto uma brisa refrescante. Ok, essa brisa refrescante é gostosa, mas eu vou continuar caminhando. Independentemente do sol quente ou da brisa, eu não vou parar de caminhar na direção que eu escolhi. Isso, para mim, é o modelo mental, é o mindset adequado. Não é olhar e dizer, oh, não, está a 40 graus, eu estou morrendo aqui, mas está tudo bem. Não, não é por aí. É, ok, está a 40 graus, sim, está muito calor, mas eu vou continuar caminhando na direção que eu escolhi. Ok, está uma brisa refrescante, está uma temperatura maravilhosa, mas eu não vou parar também por causa disso, eu vou continuar caminhando na direção que eu escolhi. Na minha visão, esse é o mindset adequado. Por que isso é importante? E por que isso é importante? Como você falou, o diálogo interno, ele é muito importante, as palavras, elas são energia, os nossos pensamentos, eles são energia, e as palavras mais importantes são aquelas palavras que eu falo para mim mesmo. Eu posso chegar para você e dizer, Tiago, que escola maravilhosa que você tem, não vai mudar muita coisa. Agora, se você disser para você mesmo, que escola maravilhosa eu tenho, muda tudo. Por isso que esse diálogo interno é tão importante. Porque a partir do momento que você está falando para você alguma coisa, aquilo vai criar um modelo mental, um mindset, e vai mudar as suas ações. Foi claro? Deu para entender? Sim. Sim. Rô, me gusta isso, de dar exemplos reales. Porque faz com que as pessoas se colocam nesses papéis ou que pelo menos imaginem como seria a situação. Então, eu sei que você perdeu uma pessoa de sua família importante para você, como muitos que estamos ouvindo, que já temos quedado em falta de algum familiar, algum amigo. Então, por exemplo, é uma situação que, por exemplo, a maior parte das pessoas não conseguem ver o lado bom. Sabe? Dizem, mas a pessoa morta, como que você pode ver algo bom? Sabe? Então, comentem, se queres falar um pouco da sua experiência ou se queres falar em geral de uma situação assim, sabe? Porque, por exemplo, até agora é o exemplo de coisas triviales, se faz chuva, se faz sol, só falamos de coisas importantes na vida de cada um. não faz muito tempo, completou agora dois anos que a minha mãe faleceu. Já tem dois anos é um tempo razoável. E, não que... A tomada era falecida ou acedocena. Sim, não que eu tenha achado legal, divertido, que bom, a minha mãe morreu. Claro que não foi bom. Claro que não foi uma coisa boa a minha mãe ter morrido. mas ela já morreu. E agora? O que eu faço com essa situação? O que eu posso fazer? Eu percebo que eu tenho um irmão que precisa de mais cuidado. Eu percebo que tem pessoas da minha família que precisam desse apoio. Então, eu vou utilizar esse momento para dar o apoio para eles. Não vou olhar para a situação e dizer que bom, a minha mãe morreu. Óbvio, meu Deus, eu não sou insensível. A minha mãe morreu e não foi uma coisa boa. mas agora que isso já aconteceu, o que eu posso extrair? Quais as experiências positivas eu posso extrair daí? Ou eu posso simplesmente ir lá e ficar reclamando a minha mãe não deveria ter morrido? Como assim não deveria ter morrido? As pessoas morrem. Inclusive, a minha mãe, inclusive eu vou morrer. Espero que daqui a muito tempo, mas inclusive eu vou morrer. ter isso presente, essas coisas acontecem, agora já aconteceu. O que eu vou extrair? O que eu posso fazer de positivo nessa situação que no primeiro momento eu considero que não foi uma coisa boa? é quase que impossível nós não julgarmos, não é? Mas também aprendemos, não é? Com as coisas que passam. Eu penso que podemos aprender com tudo o que passa. Se a nossa mente que juzga, juzga como algo bom, positivo, ou como algo negativo, independente disso, podemos aprender. Então, eu acho que também quando perdemos um ente querido, aprendemos muitas coisas, não? Eu, por exemplo, quando perdi minha mãe, aprendi que a vida é muito frágil, que qualquer um dos outros pode ir a qualquer momento. Então, isso me fez mudar minha atitude, dizer, deixe-me tentar conviver mais com meu pai, por exemplo, porque minha mãe se tinha ido, mas meu pai está vivo. Então, a perda de minha mãe me ensinou, por exemplo, a viver melhor. a dizer, deixe-me aproveitar meu pai, porque também não sabemos até que dia estaremos aqui. Então, não sei, como é para ti também esta coisa de aprender com tudo? Esse é um modelo mental que nos auxilia muito no crescimento pessoal e profissional. Quando alguma coisa acontece na minha vida, ao invés de julgar se aquilo foi positivo ou negativo, a minha primeira reação é o que eu preciso aprender com essa situação. Isso evita que eu olhe para aquela situação como negativa ou como positiva. Ela tem as duas coisas. E o que eu posso aprender com isso? Independentemente do que aconteceu. quando acontece, em geral, essa é a minha primeira reação. O que eu posso aprender com essa situação? E a partir daí, vão se desencadear, vão definir que tipo de ação eu vou tomar. Só o fato de me colocar como um aprendiz já vai definir a minha ação. Percebe como o nosso modelo mental define as nossas ações? Se diante de uma situação eu me coloco como vítima, eu vou reagir de uma outra forma. Se diante da situação eu me coloco como um aluno, como alguém que quer aprender alguma coisa, eu vou agir de outra forma. Eu gosto desse mindset, desse modelo mental. O que eu vou aprender com essa situação? Eu estava em Nova York, fui para lá para estudar, para trabalhar e estudar, principalmente estudar, e durante, depois de nove meses que eu estava lá, tudo fechou, veio a pandemia, tudo fechou, e a primeira reação que eu tive foi essa, o que eu posso aprender com essa situação aqui? E resolvi me dedicar mais tempo à meditação, por exemplo, dedicar muito mais tempo do que em geral eu dedicava, decidi dedicar mais tempo com a meditação e foi um aprendizado espetacular. Eu penso que muitas pessoas se quedam com um enfado, o enfado entende, o que é o enfado, então a pessoa não consegue, está ainda emocionalizada, digamos, passa algo que aquilo significa uma grande frustração e a pessoa está emocionada, está reaccionando emocional, então é complicado se você está nesse estado emocional, conseguir dizer, o que eu tenho que aprender, porque você está enfadado, você está não me abre, não me abre, eu acho que é necessário primeiro calmar, primeiro sair desse estado emocionalizado, para depois conseguir ter esta visão, que digamos, uma visão mais madura, mais sábia, em geral, quando nós não temos energia para resolver um problema, nós nos sentimos enfadados, nós nos sentimos cansados, em geral acontece isso, imagine que você vai visitar um amigo e ele tem um cachorrinho pequeno e aí esse cachorro pequeno vem latindo, querendo te morder, o que você faria? Pegaria esse cachorro, talvez simplesmente faria ali um carinho nele e pronto. Agora, a mesma situação, você vai visitar o seu amigo e vem um cachorro do seu tamanho latindo e querendo te morder, agora você já vai ficar estressado, agora você já vai, você não tem energia para resolver aquele problema, então você vai mudar completamente naquela situação, então quando nós estamos nessa situação, em geral, é porque não temos energia o suficiente para resolver aquele problema que apareceu e essa energia que nós não temos o suficiente, em geral, essa energia que nós consumimos é por não aceitar o que está acontecendo, quando eu não aceito o que está acontecendo, o desgaste energético é muito grande e aí eu não não sobra energia para resolver o problema, então o primeiro passo é aconteceu, pronto, eu tenho que aceitar, já aconteceu, e se já aconteceu, agora qual vai ser o próximo, o que eu tenho que fazer, a partir daqui, o que eu posso extrair, o que eu posso aprender com essa situação, isso que seria o ideal. Deu para entender? Sim, foi muito bom, o que você disse, muito interessante, essa coisa da aceitação, sabe? Porque se um aceita, então, é como um processo de, bom, aceito, não vou me ficar mais enfadado, eu aceito e consigo evolucionar, a partir do momento que aceitas, estás em paz emocionalmente, eu acho que tem que passar essa emoção do enfado, ou canalizar, então, eu pensava por exemplo, uma situação, por exemplo, um deputista, eu treino alguns deputistas e vejo que às vezes chegam em citas muito importantes, às vezes, imagina, o campeonato mais importante da temporada, e chega nesse campeonato e o deputista normal que alimenta certa expectativa, mas chega e o resultado é um desastre, ou que imagina que cai, que não consegue, que não passa a calificação, ou seja, imagina um resultado desastroso, então, o deputista tem dificuldade de ver, de mudar seu mindset e pensar, ok, que tenho que aprender, porque é como que faz muito dano, ou imagina que tu tens, que tu tens, trabalha durante dois, três anos para apresentar um projeto, e no dia da apresentação do projeto, tu ordenador não funciona, e tudo aquilo que tu tens preparado não sai bem, ou te queda todo confundido, tal apresentação, sai um desastre, então, isso normalmente para as pessoas gera uma frustração, então, as pessoas têm dificuldade, temos dificuldade de lidar com a frustração, uma das coisas que ensinam muito os deputistas é aprender a não criar expectativas, ou mudar a expectativa por outras coisas, por objetivo, dizer, não vamos trabalhar com expectativa, expectativa é aquela coisa que só molesta, que só traz pressão, que te pone na situação de obrigação que sucede, tal, e o objetivo, não, o objetivo é algo que tu vas a tentar, vas a dirigir os esforços para chegar a esta meta, e se o conseguiu, bem, se não o conseguiu, se estuda, porque não chegou, e se faz um plano para chegar, e uma coisa que tu me ensinaste, não, diz assim, Tiago, quando não é muito forte a expectativa, quando é muito forte que tu esperas que passe algo, câmbialo por esperança, tu me ensinaste isso, te acuerdas? Sim, se lembra? Sim, sim, porque a esperança é algo que pode passar, como é, esta coisa, como tu trabalharia a expectativa, porque há gente que cria muita expectativa, que está condicionado a viver em cada coisa, vai criando uma expectativa. Sim, Tiago, nós podemos substituir a expectativa pela esperança, não no verbo, não esperança do verbo esperar, ok, eu vou ficar aqui com os braços cruzados, esperando que as coisas se resolvam, não, não nesse sentido, mas, eu espero atingir esse resultado, não atingir ainda, o que que eu posso fazer? Quais são os obstáculos? Agora, o que que eu vou fazer para contornar esses obstáculos? ao invés de gastar a energia, lembra que tudo é uma questão de economizar energia, de ter energia para enfrentar a situação, ao invés de gastar energia tentando resolver, tentando entender o porquê, ah, eu não mereço essa situação, não deveria ter acontecido isso, vamos usar essa energia para outra coisa, vamos usar essa energia para encontrar o que que eu posso fazer para chegar lá, para atingir essa meta, para atingir esse objetivo e continuar esperando que aconteça, mas não com os braços cruzados, continuar esperando que isso aconteça, mas agindo, indo em direção ao que você quer, com um plano de ação traçado daquilo que você quer que aconteça. Deu para me entender? Deu, deu, deu para entender. Eu vou contar um anedoto engraçado que aconteceu comigo, justamente em París, estava nessas viajes que fazemos, os encontros, os festivais em París, e a mim me gosta de chegar a um lugar e tentar falar o idioma que se fala aí, eu acho que, não sei, algo que eu tenho um pouco natural, não sei, é uma questão de respeito, então eu nunca fiz classe de francês, eu não falo nada de francês, mas eu chego aí e eu tento falar de uma maneira que eu posso, aí a media docena de palavras, não? Bonjour, ça va? Au revoir? Este básico, não? Então, me encanta a pâtisserie francesa, é famosa mundialmente, todos sabem que é riquíssimo, não? Então, eu fui nessas pâtisseries francesas e disse, vou pedir um postre, um dulce para mim, mas eu vou falar todo em francês. Então, eu cheguei e pedi uma certa... Posso fazer só um comentário antes de você continuar? Não esqueça a história que você ia falar. Observe como o modelo mental, como o mindset, define a nossa atitude. você gosta de falar outros idiomas. Mesmo não sabendo o que você fez quando chegou em França. Algumas palavras. O seu mindset definiu a sua atitude. Desculpa ter interrompido, mas como o tema é mindset, é modelo mental, eu achei pertinente fazer esse comentário. Pode continuar com a história. Bom, então, se eu queria duas tartacitas de limão, e eu cheguei, entrei, bonjour, ça va, monsieur, la senhora me dijo alguma coisa, de como, que queres tu, não? E eu disse, s'il vous plaît, e aí eu disse o que eu queria, disse, trois tartas de citron, e para mim, trois, trois, era, dois, porque eu me confundi com o sânscrito, não? Então, dois, é outra coisa em francês, e comprei, e quando me passou o preço que costava, me parecia um pouco mais caro do que eu imaginava, mas pensei, bom, estou em París, aqui tudo é muito caro, deve ser normal, e eu paguei, agarré a bolsa, e quando cheguei na escola, abri a bolsa para ver o que havia comprado, e não havia nem a quantidade que eu queria, nem o dulce que eu queria, havia outra quantidade e outro dulce, e o meu pensamento foi, ostras, tenho que melhorar o meu francês, porque não consegui, afinal, comi os dulces e estavam bons, não? Observa como o bom humor auxilia nesse mindset positivo, você encarou com o bom humor, isso é fundamental, esse encarar as situações com o bom humor permite que você empolgue as pessoas, que você tome ações, que você construa ao invés de destruir. Esta é a ideia, criar um mindset de construção, verdade? Isto eu tento transmitir muito para os atletas, a ideia é criar um mindset de construção, e o mindset de construção tem muito que ver com isso de aprender, se cada coisa que passa, dependendo de se juzgas como bom ou mal, se está receptivo para aprender, vai construindo, porque vai construindo através de sua experiência, se estás enfadado, se estás emocionalizado, é como estás cego, e não consigues ver as coisas, está só com a sua emoção. se o seu mindset é de aprendizado, sim, isso vai acontecer. Agora, vale a pena fazer um comentário que só querer isso não é tão simples, obviamente, que o querer isso é o principal, mas eu preciso de ferramentas técnicas para fazer isso, por isso nós temos um monte de ferramentas que vão nos auxiliar a conseguir isso. A meditação que tu comentaste, as respirações, as técnicas respiratórias e outras, verdade? Sim, e todas as outras técnicas, as técnicas corporais, tudo isso, a forma como nós fazemos essas técnicas é um modelo, é nos ensinando esse modelo mental, esse mindset. E o nosso entorno, eu creio que tem uma grande influência da maneira como vemos o mundo, ou seja, a educação que temos recebido, quais são os círculos de pessoas que convivemos, como são nossos amigos, como são os agrupamentos, o que nós chamamos de egrégora, porque a egrégora é um pouco que molda a nossa maneira de pensar e ver, verdade? Como é a influência da egrégora? Muito bom você ter falado isso, tem grande influência, sim, mas isso não nos transforma em vítima. Ah, ok, eu sou um produto do meio, olha só, eu vivo em torno, cercado por pessoas que têm um mindset negativo, então, por isso, eu tenho um mindset negativo, não se justifica. Ok, eu já sei que o meio influencia na minha personalidade, eu não consigo mudar as pessoas que estão à minha volta, mas eu consigo mudar as pessoas que estão à minha volta, eu posso escolher estar do lado de pessoas positivas, eu posso escolher estar do lado de pessoas prósperas, então, apesar de saber que o meio influencia no meu mindset, isso não me coloca como vítica, porque eu posso trocar de meio, eu posso ir para o meio de outras pessoas, é muito importante isso, foi ótimo você ter tocado nesse ponto de vista, nessa situação, por exemplo, eu nunca converso, eu não tenho no meu círculo de amizade pessoas com mindset negativo, eu não convido, essas pessoas não vêm almoçar comigo, elas não vêm passar um final de semana comigo, se uma pessoa tem um mindset negativo, ela não é o meu amigo, não é o meu amigo da minha convivência diária, porque eu sei que isso vai me influenciar, então eu prefiro não ter essa pessoa no meu círculo íntimo de amizades, porque isso vai me influenciar. Verdade. Imagina uma pessoa que consiga desenvolver muito um mindset de crescimento, de construção, e que normalmente seu dia-a-dia, seu patrão é este, como somos humanos e como às vezes não sabemos exatamente porquê, há dias e dias, que recomendarias aqueles dias que despertamos que dizem, ostras, não sei porquê, mas hoje estou de barro, hoje estou com pouca energia, hoje não quero falar com nada, hoje não sei porquê, estou um pouco mais assim, sabe, um pouco mais down, porque todos temos esses dias, verdade, e às vezes não sabemos exatamente porquê, o que recomenda nessas situações, que mesmo fazendo esse trabalho, de ter um bom mindset, às vezes te pegam uns dias com esta tônica, que recomenda nesses momentos, nesses dias? Em todas as situações, o que acontece não é o mais importante, a forma como eu vou reagir é o mais importante, tem dias que eu não estou no meu melhor, tem dias que eu estou no meu melhor, não importa essas situações, como eu vou reagir nos dias que eu estou melhor, como eu vou reagir nos dias que eu estou na minha pior versão, isso é que vai definir, como eu reajo quando eu acordo desse jeito, ok, hoje eu não estou no meu melhor dia, hoje eu percebo que estou mais cansado, estou com preguiça, então agora eu vou escolher outro tipo de atividade, eu vou escolher outro tipo de, por exemplo, ao longo do dia, nós temos essas variações, eu percebo isso, pela manhã eu sou uma pessoa, no meio da tarde eu sou outra, à noite eu sou outra, completamente diferente, em geral à noite eu não funciono muito bem, à tarde mais ou menos, e de manhã eu funciono muito bem, então eu já reservo esse horário da manhã para fazer as coisas que eu considero mais importantes, à tarde eu reservo para reuniões, para lives como essa que nós estamos fazendo, e à noite em geral eu planejo o que eu vou fazer no dia seguinte, então no dia que eu não estou, no momento em que eu não estou no meu melhor, com o meu máximo de energia, eu vou planejar o que eu vou fazer amanhã, eu não vou tomar decisões importantes, ah, que hora que eu vou fazer isso, que hora que eu vou agir, no momento em que eu estou com mais energia, então se eu percebo que eu acordei e o meu dia inteiro está assim, não vou tomar decisões, eu vou planejar o que eu vou fazer, eu vou fazer tarefas mais simples, isso é que vai definir a forma como eu vou agir naquele dia, e não o dia, porque todos nós temos esses dias, como você falou, às vezes nós temos essas variações ao longo de um dia, do mesmo dia, em geral isso acontece ao longo do mesmo dia, e aí você pode planejar, no momento em que eu estou com mais energia, o que que eu vou fazer, no momento que eu estou com menos, o que que eu vou fazer, no momento que eu estou com quase zero de energia, o que que eu vou fazer, esta forma como você vai agir nesses momentos é que vai definir, eu me fiz claro, deu para entender? sim, 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 porque tem que aceitar, não, não podemos ter síndrome da perfeição, entender que tudo isso é um processo, e que não conseguiremos, não é que não conseguiremos, mas digamos que não se faz o cambio por todos os lados, começa por uma coisa, depois outra coisa, e cada uma dessas transformações tem que ser treinado, tem que formar parte de um processo de estar muito consciente, e de estar auto-observando-se constantemente, observando os estados emocionais, até os pensamentos, mira, este pensamento me gerou esta emoção, mas será que este pensamento não posso, será que é verdadeiro, será que não posso ver de outra maneira, então, este é um auto-estudio constante que exige treinar, como tu dijiste o outro dia, que quando queremos que um braço quede forte, temos que ir vários dias a fazer exercício com este braço para que ele fortaleça, e com a actitude, o comportamento, segue o mesmo patrão, tem que treinar para fortalecer. Não faz muito tempo, eu estava administrando uma consultoria, e quando falei exatamente essas palavras que você acabou de dizer, o interlocutor me disse, mas isso dá muito trabalho, viver bem dá trabalho, se você quiser viver bem, você tem que estar disposto a trabalhar, você precisa de colocar um empenho, uma energia ali, você precisa se conhecer, você precisa se observar, para depois tomar as decisões, se eu entendo que pela manhã é a melhor parte do meu dia, é onde eu tenho mais energia, à tarde eu tenho um pouco menos, à noite eu tenho menos ainda, eu observei, eu me observei, eu entendi como eu funciono, agora eu vou agir de acordo com a minha tendência natural. mas sempre buscando soluções, é como sempre com essa luta interna, de ok, agora acabo de comer, tenho muito sonho, então, mas não posso estar sem fazer nada, eu quero que meu dia seja produtivo, então, vou aproveitar de fazer outras coisas, toda esta organização que tu aplicas em seu dia, forma parte dessa intenção, não importa o momento, eu vou estar sempre luchando, vou estar sempre atuando para fazer coisas, para ir em direcção das coisas que eu quero, é isso, para atingir um melhor resultado, atingir um melhor resultado, por outro lado, não significa fazer mais, quando eu digo atingir um melhor resultado, é você performar no seu melhor e continuar sendo feliz, e continuar aproveitando o lado bom da vida. Por exemplo, quando falo com os atletas, eu digo, é muito fácil, o dia que tudo te sai, o dia que estás com a estrela, é muito fácil gestionar tudo, não é? Tudo sai bem, mas os dias que estás jogando mal, aí determina a tua atitude, não é? Qual é a tua atitude. Então, esses dias que estás jogando mal, deveria ter a mesma energia que o dia que estás jogando bem, claro que o dia que estás jogando bem, as coisas fluem, como quase que não te cansas, às vezes. Mas o dia que estás jogando mal, sigues, e o dia que estás jogando medianamente, mais ou menos, também, então significa que todo o tempo, o esforço, o deseo de melhorar está aí. Eu acho que isso que é importante, que vamos estar diferentes, mas o esforço de melhorar está aí. E vão ter dias que tu conseguirás fazer melhor a gestão emocional, ou ter um melhor mindset, e outros dias não tanto. Se tu estás sempre com... Dime, dime. Algo muito importante de entendermos é que, se eu estiver feliz, eu vou conseguir ver mais possibilidades, não importa o que aconteça. Nós já temos pesquisas que demonstram isso. Tem um livro em inglês, chama-se The Happiness Advantage, eu não sei em espanhol, que nome seria em português, o jeito Harvard de ser feliz, e em espanhol eu não sei o nome. Mas esse livro mostra pesquisas científicas comprovando que, se você está mais feliz, se você cultivar o mindset de estar feliz, de estar contente, você vai ver mais resultados, você vai performar algo em torno de 20% a mais do que se você não estiver com esse mindset positivo. Para você que trabalha com atletas, talvez você até já tenha estudado, lido esse livro, se não leu ainda, eu aconselho até indicar esse livro para os seus mentorados. Aconselho mesmo, para quem está nos assistindo também. The Advantage of Happiness. Sim, em inglês, e em espanhol? Depois, se conseguir levantar o nome aí. em português, o jeito Harvard de ser feliz. Então, tem um momento lá que eles mostram, por exemplo, eles fizeram uma pesquisa com alguns médicos e, antes do médico analisar, dar o diagnóstico do paciente, eles conseguiram fazer lá uma forma que estimulava o bom humor no médico. E, os outros não fizeram nada. Aqueles que eles estimulavam o bom humor atingiam, chegavam ao diagnóstico 20% mais rápido e mais eficiente. Então, imagine, só pelo fato de você estar de bom humor, só de você ter o mindset de estar de bom humor, a sua performance já aumenta 20%, isso é muita coisa. E nós estamos falando apenas pelo fato de você estar de bom humor. Nós não estamos falando de outras coisas, estamos falando só do bom humor. só do bom humor. Se você cultiva isso, de você estar feliz o tempo todo, isso já muda em torno de 20% do resultado. E nós não estamos falando de crenças, nós estamos falando de pesquisas científicas com dados e com um número muito abrangente de pessoas que foram pesquisadas. Em castelhano se chama la felicidad como ventaja. Pronto, estão aí as dicas de uma boa leitura. é interessante isso tudo. Eu uso muito no mundo do autorredimento deportivo porque como já te comenté antes, me realiza muito, me deixa muito satisfeito trabalhar com um deputista porque é como o aluno ideal, o aluno perfecto, porque é aquele aluno que quer ver resultados e é fácil de mensurar os resultados. Como ele treina cada dia e compite sempre, qualquer coisa que ele implemente que funcione, ele nota. Então, é muito gratificante para um que é um coach, um mind coach, em meu caso. Ele não treina na parte técnica, só na parte mental, mas muito gratificante porque ele percebe que eu sei aquilo que você me ensinou e vai indo bem, sabe? Então, é muito eficiente mesmo esta coisa do mindset, não? Mas, às vezes, como a frustração é muito grande, às vezes nos cuesta entender, no? No princípio. É um trabalho, é um trabalho que não é assim só apertar um botão, sabe? mas, mas, eu também acho que uma vez que um aprende, já o incorpora e, por exemplo, tu eres uma pessoa que tem isso, não sei se has desenvolvido, tem esse nascimento, tu eres uma pessoa muito feliz, tu estás sempre sonreindo, tu estás sempre de bom humor, tu estás sempre feliz. Eu, às vezes, encontro com o Rogério e digo, díme o que has tomado, o que eu quero tomar também. Que pílodo ele tem tomado, pásame lá. Eu não tenho muitas qualidades, mas eu creio que essa qualidade eu tenho, que é cultivar, estar sempre feliz. E devo isso ao aprendizado que eu tive com uma pessoa que foi muito próxima, que é muito próxima a mim, que é o meu pai. Eu estava comentando com os amigos, eu morei um ano em Nova York e estava me sentindo muito bem lá. Depois eu saí de Nova York, de uma das maiores cidades do mundo, de uma das cidades mais agitadas do mundo e fui para o interior de Minas Gerais, Itaubim, Vale do Jequitinhonha, um dos menores, das menores cidades do mundo, um dos lugares mais afastados, né? E com uma vida muito limitada, dois extremos. e eu estava me sentindo muito bem lá e muito bem em Nova York também. Uma amiga de infância disse para mim, puxa, você precisa voltar para cá, você precisa morar aqui, olha como você está feliz. E eu não falei com ela, mas pensei comigo, eu também estava feliz lá em Nova York, eu também vou estar em Curitiba, não se preocupe, eu estou feliz, não é porque eu estou em Itaubim ou não é porque eu estava em Nova York, não é porque eu estou em Curitiba, é porque o meu mindset é esse, eu vou ser o mais feliz possível onde quer que eu esteja, Nova York, Madrid, Barcelona, Curitiba, não importa, não importa onde eu estou, o que vai definir é o meu mindset, a forma como eu vou agir. Este é um treinamento, eu creio, eu te admiro porque vejo que tem facilidade, eu creio que eu me sinto um em um nível que precisa trabalhar ainda, então, eu creio que muitos de nós, muitos que vão ver esta charla depois, que vai gravar, e inclusive, é curioso, porque tu tens um muito bom mindset, porque ensinam isso e tens isso um pouco de tua educação, e tens isso natural, mas é curioso, eu quero, o que eu quero aqui, em todos os últimos comentários, é mostrar que não há um modelo perfecto, não é clicar um botão e já está, porque mesmo tu, que tens todo este conhecimento, toda esta consciência, a vezes, tu te vees a ti mesmo, digamos, cometendo algum erro, algum equívoco, digamos, chamemos de equívoco, algum mindset que não é o ideal que tu diria, e tu te surpreendes, e diz, justo eu, eu, Rogério, como eu posso estar sentindo isto? Então, isto é para provar que somos todos humanos, que estamos todos aprendendo. Sim, é muito importante, eu gosto muito de uma frase famosa, até do Sêneca, que diz assim, precisamos de uma vida inteira para aprender a viver, nós precisamos, é uma vida inteira para treinar e para aprender, e isso é treinamento. Da mesma forma que se eu exercitar o meu músculo, ele vai ficar mais forte, mais flexível, se eu treinar a minha mente, eu vou ser mais feliz. Nós precisamos de treinamentos para ser felizes, senão nós vamos ter todas as condições ideais e não seremos felizes. eu não conheço, não é uma nem duas pessoas, eu conheço muitas pessoas que têm todas as condições de serem felizes, entretanto, não são porque não foram treinadas para isso, não aprenderam a fazer isso. Então, precisa de treinamento. Às vezes, está muito claro para nós, Tiago, que se eu quero ser um médico, eu preciso estudar como ser um médico, se eu quero ser um advogado, eu preciso treinar e estudar para ser um bom advogado, se eu quero ser um atleta de alta performance, eu preciso estudar, eu preciso treinar para isso. Entretanto, algumas pessoas acham que eu quero ser feliz e eu vou ser feliz. Não, eu preciso de treinar, eu preciso de dedicação para aquilo, senão eu simplesmente não vou conseguir chegar lá. tem uma frase famosa, uma citação famosa de um pianista brasileiro, muito famoso, que terminou a sua apresentação e chegou para ele uma senhora e comentou parabéns, como você performou perfeito durante todo o concerto, eu daria a minha vida para tocar piano como o senhor. E ele disse para ela, eu dei a minha vida para tocar piano como eu toco hoje. A gente precisa dessa dedicação, a gente precisa desse treinamento e às vezes é uma vida inteira, Tiago, não são alguns meses de treinamento, não é ok, eu vou fazer um curso de seis meses e vou conseguir atingir isso. Às vezes é uma vida inteira mesmo. Desculpa, acabei te interrompendo. Era isso, era isso mesmo. É, gostaria de passar essa, passar a visão de que ensaio e errores e às vezes consiga, às vezes não consiga. porque temos muito aquela coisa da perfeição, não? Nós gostaria algumas pessoas mais que outras ter essa, não sei, um princípio mental da perfeição, que é, se algo está mal, ah, está mal. Entender que a natureza é como é, não? A natureza, o animal tem hambre, vai, cassa o outro e come suas carnes. e nós que criamos o correto, o incorrecto, então criamos, não? No deporte, o deporte vai cometer muitos falhos, não? Um futebolista chuta o gol muitas vezes, e às vezes nenhuma bola entra, e de vez em quando um chute entra. Então, tem que aceitar, as vezes que a bola não entrou, tem que aceitar como parte do processo, então as vezes que treines seu mindset e não saiba perfeito, entender, bom, tudo bem, estou treinando, não? A próxima vez, De Ross ensina muito isto, não? Enseña assim, ah, tinha que haver contestado desta maneira, mas na verdade contesté, não foi o ideal, tudo bem, não passa nada, me vou programar para a próxima vez que passem esta situação, já intentar contestar de uma maneira melhor, então é este entreinamento que tem que fazer. E entender, Tiago, que é assim mesmo, vamos, imagine a vida como se fosse um jogo, imagine que você está jogando videogame, que você está no seu computador num jogo, imagine se você acertasse sempre, não teria graça? Quando é que fica gostoso quando você acerta de vez em quando, quando você erra outras, e quando você erra e quando você perde, qual é a atitude considerada correta? Ah, você fecha o computador, no dia seguinte você vai tentar, você não entra em depressão, estou falando de uma pessoa normal, você não entra em depressão porque você perdeu um jogo, você, ah, qual é o seu mindset em relação ao jogo? Ah, ok, eu estou treinando e amanhã eu vou performar melhor. Se você não é uma pessoa normal, se você tem problemas psíquicos, você termina uma partida de jogo no seu computador e se você perdeu, você entra em depressão, mas isso ocorre quando a pessoa não está no normal. Eu costumo levar isso... Quando somos imaturos, como um ninho, um ninho passa isso, ele perdeu isso. Sim, sim, bom exemplo. Então, uma criança, quando ela perde uma partida de jogo, ela chora, ela entra em depressão, ela acha que o mundo acabou, um adulto não deveria agir assim, mas quando se trata em relação à vida, ocorre o mesmo? Eu devo, se eu sou maduro, se eu tenho um bom mindset, eu vou passar por alguma situação onde eu vou perder e vou dizer, ok, amanhã eu vou performar melhor, eu estou aqui, eu estou treinando, eu não vou esperar ganhar sempre. Se encararmos, se temos esse mindset de encarar a vida como um jogo, vai ser muito mais divertido e vamos aprender muito mais. Ok, já estamos chegando ao final, então, para encerrar aqui nossa charla, vamos àquela pergunta enigmática nossa, Ro, conta-me, onde has aprendido tudo isso? Tiago, eu encaro a vida como uma escola, para mim, tudo é aprendizado, eu aprendo com o vizinho chato, eu aprendo com o vizinho inteligente, eu aprendo com as boas relações afetivas que eu tive, eu aprendo com as relações afetivas que eu considero que não foram tão boas assim, eu aprendo com as viagens espetaculares que eu considero que eu fiz, eu aprendo com as viagens que eu considero que não foram tão espetaculares assim, eu estou aprendendo o tempo todo, para mim, o mundo é mesmo uma escola, eu consigo ver, é como se, sabe aquele filme Matrix, onde você vê as coisas em números, tudo em números, eu vejo o mundo, eu olho para o mundo e tudo é aprendizado, eu estou aprendendo isso com aquela situação, agora eu estou aprendendo isso com aquela outra situação, eu realmente vejo o mundo desse jeito, para mim, isso é uma realidade, para mim, essa é a minha realidade, e onde eu aprendi tudo isso? Olhando para os lados, olhando para o que está acontecendo dentro de mim, olhando para o que está acontecendo em volta de mim, então, observando mesmo. Ok, ok. Bom, querido, nada mais tenho que agradecer por sua participação, por sua presença, vamos encerrando aqui, hemos estado no Instagram por só meia hora, eu tinha aqui um problemita técnico e cerrei, e, por meia hora eles podiam acompanhar, e, e, os outros que estão vendo este vídeo, se querem saber mais, se querem saber mais informação, entrar em contato comigo e com o professor Rogério, que tendremos o maior placer de seguir falando. Ok. Bom, eu gostaria, se você me permite, eu gostaria de fazer agora uma propaganda. Adelante! Publicidade! Posso fazer agora um comercial? Claro! Claro! Eu criei uma plataforma, quem quiser acessar, www.rogerplay.com, esse nome é fácil de gravar e fácil de digitar, rogerplay.com, e, nesta plataforma, obrigado, nessa plataforma, eu tenho praticamente todos os meus cursos, os que não estão ainda estarão lá, eu tenho vários cursos gravados que já estão lá e, uma vez por mês, eu faço uma live como essa que nós estamos fazendo aqui para os inscritos. Então, tem cursos de alimentação, tem cursos de meditação, tem cursos de técnicas orgânicas, tem aprofundamento filosófico para quem quiser se aprofundar mais, então, dentro dessa plataforma, a pessoa tem acesso a todo o meu manancial de coisas que eu aprendi e, todos os meses, eu estou colocando coisas novas. A minha intenção é colocar tudo o que eu aprendi dentro desta plataforma, gravado, para que as outras pessoas tenham acesso. Genial, genial, Ro. Muchas gracias. De verdad. Bueno, chicos, nos vamos despedindo, vou abrir os micrófonos para que vocês falem alguma coisa. A ver. E se alguém quiser fazer alguma pergunta, também, acho que... É verdade. Não olhamos de programar se os espectadores que estão aí querem perguntar algo. Adelante. Eu vou aproveitar para agradecer. Justo estava trabalhando e me pude enganchar os últimos minutos e acho que foram como as conclusões. Así que me sinto muito afortunada e muitas gracias por estas palavras, por este tempo que se tomaram para regalarnos. E, estão gravando a sesão, assim que aí vou escutar a primeira parte. Pero, em princípio, bueno, agradeço muito por compartilhar isso. Vamos subir a YouTube. Obrigado, Fernanda. Poderão ver o vídeo depois. Os colegas que não podem conectar, podem ver depois. Perdona, Jo, que te cortei. Eu queria dizer que é muito bom ouvir as pessoas falando em espanhol. Eu acabei de fazer uma proposta para o Tiago em off. Agora vou fazer aqui gravando. Eu propus para ele, se ele quiser tirar férias a qualquer momento, eu vou para para Barcelona, vou substituí-lo com o maior prazer e quero aprender espanhol em Barcelona. Agora está gravada a minha proposta, Tiago. Muito bem, muito bem. Está registrado. Muito bem. Jo, falamos, falamos em off depois. não me gusta, me gusta a proposta. Só férias, tá? Depois o Tiago retorna para Barcelona e eu retorno para o Brasil. Tayana, graças pela presença, Angela. Obrigada, tio, obrigada. Estou com muitas saudades de ver-vos, de abraçá-los. Rogério, sempre com essa carisma que é inigualável. Sou grande fã dessa alegria de viver. E é isso, viver bem dá trabalho, mas vale a pena. Vale a pena. Obrigada, Tiago. E Eugenia também, desde Colômbia. Ro, excelentes estes aportes para enriquecer nossa actitude ante a vida. Obrigada, desde Colômbia. Obrigada, Eugenia. Bueno, chicos, um beijo grande, Ro. Obrigada. Beijo para todos. Beijos. Beijos. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau.